Música Oi Vi, tudo bem? Você tá auto-se perguntando se eu tô bem? Por que não? Primeiro dia de aula Tô confiante, tô confiante Vai vir ninguém de boa Você não sabe? Já passei muito tempo na escola E daí? Não vai vir ninguém de boa Você tá jogando praga Não tô não Oi Ah lá, chegou estudante O que? Já sabia que ele era burro Quem? Tua mãe Aí José, acho que vai chegar alguém Roberto, já falei que não Ah, o nome do dia José É o do JK Dane-se Fala Tudo sim, tudo, tudo Sabe onde eu posso me sentar? Aqui do meu lado, aqui Tá louco? Qual é seu nome? Yong-Na Caraca, aqui no meu lado Aqui Yong-Na Pode se sentar no lugar Prazer O meu nome é JK Eu sou mais gata Pode escolher o lugar que você quiser É, valeu Alguém sabe O que exatamente? Como conquistar uma menina Tem que ser bonito Que nem eu Tá achando que o seu rosto E o seu vai ser o pamonha Cara, eu sou lindo Eu vou lá Boa sorte Malsorte pra você Deseja sorte para um amigo Sou obrigada Sim, é Você tá sobrando na casa Pra respeitar um amigo palhaçada Oi? Sim Quem namorou é comigo? Não, quem disse isso? Você É pra você dizer o que você quer Eu tenho um poema pra você Não gosto de poema Bom dia, boa noite Ah, merda, fala Você é bonita como uma flor E essa flor eu quero Só isso? É Odiei, sai Oi, Yong-Na Oi, menino Você é muito bonita Quando eu te vi Eu fiquei muito bonita Eu sei, meu amor Fala logo Eu tenho um poema Que se você for carinhosa, gentil e amável Vai se apaixonar por mim Não sou Peraí, peraí Mas eu nem digo E aí? Oi, voz forçada Yong-Na Pois é, amores Vou te falar um treco Ouvindo Eu sou bad boy Sabe o que bad boy faz? Não Fazem as novinhas se apaixonar E o que eu tenho a ver? Aqui, ó, toma Que isso? Meu casaco Quando você tiver frio Ah, tá Obrigada Vai ficar quieto? É porque eu tô apaixonada Não quero saber Você é muito linda Então eu me encantei por você Eu tô linda, eu sei Posso te falar um poema? Não Diz o livro que eu mesmo experimentei Quando você fala que gosta de uma pessoa Ela começa a gostar de você É verdade? Aham Eu gosto de você Hoje tá bom aí, já Mas eu nem acabei Fica quieta agora Que agora é minha vez Meu Deus Você me conhece? Não Dá pra perceber que eu sou gato demais, né? É Toparia dar uma saída comigo? Não Obrigado Agora eu vou chorar